Ficou diferente, tu tenta faltar diferente Alô DG! Tá, 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 027! Vem sentar na pica, vai mulher Daquele jeito que tu se amava Vai jogar pra trás Que por DG tu chama a sua amiga É, vem julgando, vem travando Vem julgando Vem, vem! Vem, Vem, Juvano Vem, vem, Julgando Eu, vem, Vem, Juvano Vem, Juvano Vem, Vem, Juvano Vem, Juvano Vem, Juvano Alô DG, mô! Te solta, te solta Mulher se sope, depois reforra Que solta, a mulher se sopa, depois rebola Bum 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 Que solta, bora amor Embora amor Pra ficar tranquilo chama tua amiga e desce, pede aaca no chão Oi sensualiza paraliza vai menina vai de lisa Mostra o que tu sabe pra plantar tuas inimigos Oi sensualiza paraliza vai menina vai de lisa Mostra o que tu sabe pra afrontar tais inimigos Pois sensualiza, paraliza, vai menina, vai de lisa Mostra o que tu sabe pra afrontar tais inimigos Ficou diferente, todo mundo tá diferente Alô DG Ca 0, ca 0, ca 0, ca 0, ca 027 Pra sentar na pica, vai mulher, daquele jeito que tu se é uma Vai julgar pra trás, que por DG tu chama a sua amiga Vem jogando, vem travando, vem jogando Vem jogando, vem travando, vem te encantando Vem do Mano, vem travar a mão Vem, 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 sale Bora, bora, bora Pra ficar tranquilo, chamar tua amiga e desce com a tiaca no chão Vai sensualiza, paraliza, vai menina, vai desliza Mostra o que tu sabe pra afrontar tuas inimiga